O meu boa noite a todos presentes, é com satisfação que me coloco diante dessa tribuna para contar os feitos, o acontecimento. Eu sou o Abrão Antônio Dornelis, resido em Bom Progresso, agricultor e participante do movimento, com pai, irmãos, mãe e me orgulho muito em ter sido aquele participante que sempre lutou por uma causa justa, digna e muito necessária. E hoje a gente vê que, apesar do grande sofrimento, da batalha, da luta, de cadeia, de torturas, de tudo que nós passamos, nós alcançamos grande coisa. Porque nós vimos se instalar no nosso país uma democracia que nos foi roubada por uma ditadura que se apossiou nos nossos direitos de poder votar, escolher os nossos participantes. E hoje nós vimos poder estar diante de um público estudante e um público colocando tudo o que nos custou para adquirir isso de volta. E muito orgulho eu tenho em ser aquele participante que lutou. Porque a luta, ela traz muito sacrifício, mas no final a gente vê a recompensa das coisas. Porque colocar um país que estava na mão daqueles que nunca receberam um voto de um brasileiro e poder estar governando o nosso país, expulsando o nosso povo, despatriotando e largando pelos países estrangeiros para viver para viver asilados, como muitos até morrer no exílio morreram. Eu vejo e tenho na família, no sangue, o sentimento de ver, hoje aqui presente, o meu irmão, que saiu por perseguição aqui do nosso bom progresso e ir parar na Argentina, viajando com a mulher e o seu filhinho, abandonando todos os seus interesses e ir lá se treinar nas matarias e por dois anos viveu batalhando e tratando o seu filhinho, que hoje se encontra aqui junto. e formou família, lutou muito e quando partiu, deixou todos os seus interesses, abandonou tudo e se foi. E lá está residindo até o dia de hoje. Quando a gente vai e vê aqueles filhos que foram criados lá no país estrangeiro e graças ao acolhimento que houve, então conseguiram estar vivos nos dias de hoje e conseguiu terminar de criar sua família naqueles ermos de montanha, de sertão. Então, a gente viveu e sentiu na pele o grande perseguição e sofrimento que nós passamos. A minha mãe ficou em casa quando nós se jogamos na aventura para ir em busca de uma democracia, com os filhinhos e irmãos menores, e ali ela passou muita dificuldade e necessidade. mas um dia ela pôde, depois de nós passarmos anos na cadeia, voltar e nos receber com os braços abertos. E a gente passou tudo isso e um dia me perguntaram se eu me animaria a fazer novamente o movimento que foi feito e passar por o que eu passei. Eu digo, olha, eu até me coloco à disposição até para morrer em defesa de um povo sacrificado e sem direito, porque um dia eu jurei uma bandeira que defenderia essa pátria até, se possível, fosse derramar o sangue em defesa da nossa nação. E é, esse povo merece ter alguém que saia em defesa da sua dignidade. E o Abrão sempre teve disposto e lutou por dias melhores nessa terra. Na cidade onde moro, batalhei, batalho, luto, forcejo, estou criando a minha família. O meu pai sempre dizia, meus filhos, é muito fácil lutar, lutar e um dia poder chegar num determinado em defesa de um povo. E o meu pai sempre dizia, sempre olhe pelo menos favorecido. E ele foi um grande lutador, hoje dorme já falecido, mas ele muitas vezes aconselhou que era para nós olharmos pelo menos favorecido nessa terra. Eu quero agradecer a atenção que me deram. Se tiverem alguma pergunta a me fazer, o Abrão está à disposição. Meu muito obrigado.